E vamos direto com uma notícia urgente, perseguição policial que termina em acidente no centro de São Paulo. Dois carros acabaram batendo num cruzamento na avenida Rio Branco. Quem tá lá é o repórter Marcelo Bittencourt com as informações pra gente. Bita, é com você, qual é a situação por aí? Olha Felipe, acidente gravíssimo, aconteceu agora há pouco aqui no cruzamento da Rio Branco com a Eduardo Prado. Olha só, cinco pessoas dentro deste carro prata aqui, de acordo com policiais e militares, eles estavam na região da Cracolândia, o que despertou a atenção dos agentes. Foi dado voz de parada, só que os ocupantes do carro não pararam. A partir daí teve início um acompanhamento, chegando nesse cruzamento, eles acabaram batendo neste carro de uma empresa de telefonia. Olha só, o impacto foi tão grande que o veículo foi projetado neste ponto aqui. Uma cena realmente muito forte. O que teria acontecido dentro do carro, cinco pessoas, só que duas vítimas, duas pessoas sequestradas, de acordo com o que a gente levantou aqui, seriam aí vítimas do chamado Tribunal do Crime, seriam acusadas, de acordo com os próprios bandidos que foram presos aqui, teriam sido acusadas de estupro, julgadas, condenadas, estavam sendo levadas para serem executadas. Os policiais, então, rapidamente fizeram um cerco, conseguiram prender os três bandidos que estavam no carro e libertar aí esses dois homens que seriam executados. Olha só a situação que ficou o veículo, dois tenentes aqui, o tenente Palmeiro e também o tenente Paneguini. Décimo terceiro batalhão e sétimo batalhão. Por quê? Esses dois batalhões imbuídos juntos conseguiram fazer esse cerco policial e acabaram aí prendendo esses bandidos. Primeiro, tenente Paneguini. Parabéns pela ocorrência, tenente Palmeiro, uma ocorrência grave e acabam tirando de circulação três criminosos e libertando duas vítimas. Exatamente. Essa ação integrada da polícia militar como um todo, dois batalhões, ela iniciou, surgiu uma desconfiança inicialmente na área do sétimo. Foi uma tentativa de abordagem, um veículo que estava circulando nas proximidades ali da região das cenas abertas de uso, conhecida como Cracolândia. Inicialmente nós achamos que poderia ser um possível transporte de drogas, o veículo fugiu, tentou fugir, certo? E foi nesse momento que nós solicitamos o apoio para o batalhão vindo, visto que ele estava vindo para o batalhão vizinho, solicitamos o apoio aqui do décimo terceiro e juntos, sétimo e décimo terceiro, conseguimos realizar esse cerco. Felizmente teve esse acidente, porém os dois profissionais aqui dessa empresa de telefonia que estavam dentro do veículo sofreram apenas escoriações leves e dentro do outro veículo, um veículo inclusive que é furtado, estava com placas frias, placas falsas para tentar despistar. Estavam cinco indivíduos, três deles criminosos que haviam participado de um tribunal do crime e estariam indo executar um casal. Nós conseguimos aí evitar, salvar duas vidas, evitar este crime bárbaro. Tenente Palmeiro, alguém ficou ferido aqui? O tenente acabou de falar de foram levados com escoriações, mas foram levados para o hospital? Sim, uma das vítimas foi levada ao PS Vergueiro, as outras foram jetas à delegacia de polícia. Os presos foram levados? Sim, positivo. Uma delegacia? Segundo DP. Foi o nosso segundo DP, antes de serão adotadas as medidas de Polícia Judiciária Civil.